Música Muito bem, então vamos ao nosso estudo de hoje Conversar sobre Deus buscando pregadores da palavra Eu quero que você tome a sua Bíblia Vamos ver o que ela diz aqui em Isaías no capítulo 6 No ano da morte do rei Osías, eu vi o Senhor Assentado sobre um alto e sublime trono E as abas de suas vestes enchiam o templo Serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobria o rosto Com duas cobria os seus pés E com duas voava Bem, nós vemos aqui que naquele momento tão difícil No momento de insegurança Ele teve uma visão do Senhor Eu vi o Senhor Ele viu o Senhor de uma maneira muito especial Ele viu Deus assentado em um alto e sublime trono E ele conta como que as vestes do Senhor enchiam o templo A glória do Senhor enchia o templo A glória do Senhor O Senhor assentado sobre o trono Isto é muito importante para nós Saber que o trono nunca está vazio O trono de Deus está ocupado pelo próprio Deus Deus reina soberano sobre todas as coisas E o versículo 3 nos diz E clamavam uns para os outros Dizendo Santo, Santo, Santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Os Serafins São seres celestiais Diferenciados dos anjos Há uma hierarquia dos seres celestiais Anjos, arcanjos, Serafins, querubins Os Serafins têm seis asas Com duas cobriam o rosto Com duas cobriam os pés E com duas voavam E esses Serafins estavam clamando O tempo todo a santidade do Senhor Santo, Santo, Santo É o Senhor Deus o Todo-Poderoso A terra está cheia da sua glória Isto que ele estava vendo Era o céu na terra Deveria acontecer alguma coisa aqui na terra E o verso 4 diz As bases do Limeá se moveram A voz do que clamava E a casa se encheu de fumaça Então houve um tremor Houve algo acontecendo ali Pela presença de Deus Pelo louvor e pela adoração ao Senhor A casa se encheu de fumaça Então disse eu Ai de mim Estou perdido Porque sou homem de lábios impuros Habito no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos viram o Rei O Senhor dos Exércitos Ele está dizendo Ai de mim Os meus olhos viram o Rei O Senhor dos Exércitos Quando contemplamos Deus Quando temos a visão da glória do Senhor Nós então compreendemos o nosso pecado A nossa fragilidade As nossas faltas As nossas culpas Nós podemos perceber E ele disse Ai de mim Estou perdido Porque sou homem de lábios impuros O entendimento dele foi exatamente esse Estou perdido Estou perdido O que será de mim? Deus é tão santo Deus é tão puro O que será de mim? Ter a visão da glória de Deus Nos traz esse sentimento Da nossa fragilidade Do nosso pecado E o texto continua dizendo Então Um dos serafins voou para mim Trazendo na mão uma brasa viva Que tirara do altar Com uma tenaz Imediatamente Quando há uma reação do ser humano Aqui na terra Há uma reação dos céus Os serafins Ao contemplarem Ao verem Que Isaías Perceberam O seu pecado Perceberam Que ele tinha problema Com a língua Problema de Falar Ou de mentir Ou impureza Nos seus lábios Então Então O serafim foi até o altar Tomou com uma tenaz Uma brasa viva E tocou os lábios Do profeta Dizendo Eis que ela tocou Os teus lábios A tua iniquidade Foi tirada E perdoado O teu pecado Hoje O nosso pecado Não é mais perdoado Com a brasa do altar Mas o nosso pecado É perdoado Pelo sangue de Jesus No antigo testamento Os animais eram mortos Eram sacrificados O seu sangue derramado Para que nós pudéssemos ter As pessoas pudessem ter O perdão dos seus pecados E quantos animais Quantos pecados Quantos animais sacrificados Mas Jesus veio E só ele Uma vez por todas Morreu por todos os homens Para trazer o perdão E esta mensagem Tem de ser pregada Esta mensagem Tem de ser anunciada Tem de ser levada Ao mundo inteiro A um gozo A uma alegria Em que o Senhor Nos dá O perdão Então Deus se move Quando o homem Se move Na direção de Deus Deus se move Em direção ao homem E o texto diz No versículo 8 Depois disto Ouvi a voz do Senhor Que dizia A quem enviarei E quem há de ir por nós Disse eu Eis-me aqui Envia-me A mim Deus Quando Percebe Quando há O arrependimento No coração humano Quando Há realmente Essa disposição Para se entregar O Senhor Então Pode nos usar O Senhor diz A quem enviarei Quem há de ir por nós Quem vai falar Ao homem A respeito Do meu amor A respeito Do meu perdão Quem vai falar Ao homem A respeito Da dignidade De Deus Da dignidade Do Senhor Da grandeza Do nosso Deus Que é capaz De perdoar O perdido Perdoar O pecador E trazer vida eterna O Senhor Então Conta conosco A quem Enviarei Quem sabe Hoje Deus está falando Ao seu coração Quem sabe Você tem relutado Dizendo Ah, eu não vou Pregar Eu não vou Evangelizar Ah, isso é muito Para mim Eu não vou Atender ao chamado De Deus Quem sabe Você está lutando Mas o Senhor Está dizendo A quem enviarei Quem há De ir por nós Isaías responde Eis-me aqui Envia-me A mim Hoje Deus está procurando Evangelistas Pregadores Da palavra O terceiro pilar Do Ministério Gideões 24 horas É pregação Da palavra 24 horas Sem cessar Que você se Dispunha Que você Busque o Senhor E deixe o Senhor Te usar Vamos orar Nesta hora Quero te convidar A fechar os seus olhos Curvar a sua frente E orar comigo Dizendo assim Senhor Reconheço que sou um pecador E diante da tua glória Senhor Eu nada posso Diante da tua glória Reconheço a minha fragilidade Reconheço a sujeira Do meu pecado E me arrependo No pó e na cinza Me arrependo E te peço perdão Lava-me Senhor Purifica-me Faz de mim Uma pessoa Ó Deus Cheia do teu Espírito Santo Para cumprir O teu chamado Para pregar A tua palavra Para anunciar Ao mundo Que o Senhor Jesus Veio Morreu em nosso lugar Ressuscitou E nos dá A vida eterna Usa-me Eis aqui A minha vida Usa-me Senhor Estou pronto Pronto Para fazer A tua vontade Eu me entrego A ti Hoje E por toda a eternidade Em nome de Jesus Amém Amém E amém